Aqui vamos testar Só Obrigado Veja na tela final aí A continuação dessa Coisa difícil aqui, certo gente? Prendi o carvão lá Encostei ele que ele não estava passando corrente Beleza? Aí amanhã eu vou Limpar ela, desmontar direitinho Só pra testar pra ver se funciona, certo gente? Vocês vão ver que já está funcionando Espera um pouquinho, deixa eu ver aqui Aí ó Vamos lá Ó Já funciona Ó Ó Certo gente? É só arrumar o carvãozinho Tem que tirar esse carvão velho e colocar um novo Deixar ele bem soltinho Bem que ele está travado aqui dentro da caixinha Certo gente? Mas já está funcionando Eu já dei um jeito de já passar corrente já Ó Ó Certo gente? Beleza? É assim Agora eu vou desmontar amanhã Não agora Que agora já é tarde já Até a noite já Quase de noite Certo? E só testei para fazer o orçamento Quer dizer Aqui é só trocar o carvão Limpar direitinho Limpar o induzido direitinho Dar uma lubrificada Engraxar E dá para usar mais um bom tempo Beleza? Obrigado Com esse o pulo do macão Esteja com nós que estamos juntos Beleza? Obrigado a você aí Essa é uma furadeira Você vê aí na tela final Certo? Na tela final tem os outros dois vídeos Dessa mesma furadeira aqui Beleza? Isso aqui é só para fazer o orçamento Mas Aí vai Nós vamos Eu vou já consertar Já trocar o carvão Para funcionar E O preguês chegar aqui Já está pronto Funcionando aí Cobre uns 40 reais No mínimo 40 reais Para fazer esse serviço aqui Só trocar o pai de carvão E Pau na rabiola Beleza? Certinho? Obrigado Fica com Deus Tamo junto Bye bye